Eu fui chamado pra Supercopa Desimpedidos e como não pode goleiro bom Apesar de eu não ser Eu convidei todos os famosos da Supercopa para bater um pênalti em mim Então bora pro vídeo, mas antes, olha só um pouco de como foi a Supercopa Desimpedidos Pega! Caralho, quando eu era pequeno eu imitava o Neymar batendo pênalti, quem fazia isso? Vai pro ladinho, vai pro ladinho Caralho Ele vem de folhinha Ele vem de folhinha Você acha? Aí, ó Tá fora! Melhor de 5 Tá na hora com a perna então 1x1 Joga, joga Seu pai bateu a manchinha Eu tô otário Meu bicho Aqui dá, hein, senhor Nabrão Não dá, hein? O que foi? Ele é maluco, ele vai jogar sendo a placa de cara Ei, Priscil, aí não pega não Meu pênalti ele não pega, não pega Sai bota, sai bota Tu vai bater outro? De novo Caralho, vai bater até de noite Eu vou bater igual o Neymar Vou trocar o Neymar Vou trocar o pé Vou trocar o pé Olhando pra tu, hein Olhando pra tu Pode, você tá apanhando? Tá bom, cara, ninguém falou pra câmera Você é o único que quer falar Você é o único que quer falar Eu sou diferente Pô, chatão Ele não vai pegar Valeu Ai, Uriel, 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 Uriel Uriel Sai, sai bota Desgraça Desgraça Olha lá, eu quero dar certo Olha lá, eu quero dar certo Ariel na voz Nunca vi um 12-mola que só tem 10-mola Vamos, pai Vamos, pai Vai vir a boca É louca Como que foi? Vai, fica pra mim Ele tá tudo aqui Aí, ó Pegou a manha Você vira pra lá Vira na hora Vai, moleque Vamos lá, boa, cara Igual o CR7 agora Neymar não deu certo Igual o CR7 Abra a perna, boa CR7 Meu Deus! Meu Deus! Jeff Bala, te amo! Toma a boca, caralho! Que isso? Que isso, cara? Que isso? Caralho! Pra quem é o gol? Pra quem é o gol? Pira, conta o dinheiro com o Juventus! Dá-lhe! Dá-lhe, perra! Caralho, caralho! Corre, corre! Errou! Lá no alto! Caralho, Fabio, tava no alto! Ai, vou bater de direita agora! Isso aqui foi o meu pai que ensinou ontem, mas ele morreu semana passada! Comentou de casada na boca! Fala! Fala! Jumana! Fala! 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 Vamos lá. Vamos lá. De três, eu só vou fazer três, tá? De três, eu só vou fazer três. Um. Vai. Dois. Vai, Júnior. Volta só um. Vai, Júnior. Não representou, é o Beiga. E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri